Olá, sou Guilherme Schmidt, cirurgião plástico, e tenho esse canal aqui no YouTube e Instagram para produzir conteúdo para vocês. Caso vocês desejem que eu fale sobre algum tema que eu nunca comentei, manda para a gente que eu vou ter um prazer enorme em produzir esse conteúdo para vocês. E hoje o tema é contratura capsular. Mas o que que é isso, doutor? O que que é contratura capsular? Contratura capsular é a complicação mais comum relacionada ao uso de implantes mamários. Mas o que que ela é? Nosso corpo, toda vez que a gente coloca algum implante, implante de mama, marca passo, implante glúteo, ele faz uma cápsula ao redor do implante para isolar esse material. O corpo não entende a função desse implante ali, então ele vai isolar. Algumas pessoas, com o passar dos anos, normalmente essa cápsula tem uma tendência a começar a engrossar e endurecer, que é a contratura capsular. Mas como é que acontece? Como é que eu vejo isso? Normalmente a primeira alteração é uma alteração de textura, a mama passa a ser mais endurecida. Bom, no começo é uma alteração leve, que eventualmente até só um cirurgião plástico vai diagnosticar, mas depois ela fica mais nítida pelo fato aí começar a ter alteração de textura, de formato da mama. A mama tende a parecer mais arredondada. Isso indica que você está com contratura capsular. Mas doutor, eu faço ultrassom e o ultrassom diz que está tudo bem. Nem sempre, numa maioria das vezes, o ultrassom não vai dizer que você está com contratura. Ela é diagnosticada pelo exame clínico. Realmente o cirurgião vai tocar na sua mama e vai dizer, você tem contratura capsular. Por isso, é legal manter o seu acompanhamento com o seu cirurgião, visitá-lo uma vez ao ano, fazer ultrassom uma vez ao ano até para diagnosticar outros problemas que você possa ter. Para que isso, caso você venha a ter a contratura, infelizmente está indicado a troca desse implante. Mas aí eu vou trocar e não vou poder mais colocar? Não, você vai poder colocar novamente. Porém, o ideal é que seja feita a capsulectomia junto com a retirada desse implante, que é o que? A retirada de toda essa cápsula, todo esse tecido fibrótico endurecido que se formou ao redor do implante. Com isso, você devolve aquela textura natural para a mama e normalmente troca o implante. Eventualmente troca o plano, vai de subglandular na frente do músculo para trás do músculo e que normalmente o submuscular é um plano que dá um pouco menos de contratura. Normalmente no pós-operatório eu associo o uso de uma medicação que, em teoria, diminui a chance de recidiva, de voltar essa contratura capsular. Mas não é nada para se assustar, só é importante saber o que é, para caso você note essa alteração de textura, de formato no seu implante, procura o seu cirurgião, nada de urgência, mas aí está na hora de se programar a troca do seu implante. Ficou alguma dúvida sobre contratura, sobre implantes mamários? Entra em contato com a gente, segue a gente no YouTube, no Instagram, que a gente vai ter um prazer em passar mais informações para vocês e responder qualquer dúvida que venha a surgir. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.